Minuto Gás Olá, tudo bem? Das 29 pessoas que se deslocaram de Santa Cruz à Brasília no fim de semana em que houve a invasão aos prédios dos Três Poderes, 12 permanecem presas. Alguns integrantes do grupo já foram libertados e retornaram à cidade. O grupo é formado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, alguns dos quais frequentavam o acampamento montado em frente ao sétimo BIB. Veja a lista dos presos no Gás. As primeiras duas semanas de janeiro foram de chuva muito abaixo do esperado em Santa Cruz. Desde o dia 1º, a precipitação acumulada no centro é de apenas 17 milímetros. A primeira quinzena é o período mais seco em Santa Cruz desde janeiro do ano passado. E mais um caso de assalto foi registrado em Santa Cruz. Foi o sétimo em oito dias. Esse aconteceu na noite de ontem em um mercado do bairro Arroio Grande. Um homem com capacete entrou no estabelecimento e fazendo menção a estar armado, rendeu um funcionário. A Polícia Civil investiga os casos. Leia mais sobre essas e outras notícias no Gás. Até mais! Minuto Gás